ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Famílias atingidas pelo incêndio no Educandos ainda não sabem pra onde ir. Ontem à noite elas fizeram as ceias ainda em locais improvisados. Refugiados que vieram a Manaus também tiveram um Natal diferente. Eles receberam doações de voluntários. Nossos repórteres mostram a situação de moradores de rua espalhados aqui na capital. A maioria vem de estados do norte e nordeste do país. Saiba quais são as regras para a troca de presentes no comércio. E ainda a ação conhecida como Natal de Rua leva solidariedade a pacientes em hospitais, moradores de rua e famílias de baixa renda. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, muito boa tarde pra você. No Educandos, onde ocorreu incêndio que destruiu centenas de casas na semana passada, as famílias tiveram um Natal diferente. Algumas fizeram as ceias no local onde permanecem abrigadas. Outras estão em tendas improvisadas. As vítimas ainda não sabem pra onde ir. Dona Suzana mora no bairro há aproximadamente 35 anos. Na casa dela, uma das primeiras a ser consumida pelo fogo, viviam 16 pessoas. O Natal da família foi comemorado de uma forma diferente, dentro do abrigo. Apesar de lidar com pessoas estranhas que a gente nunca viu e outras que a gente já conhece, e lembrar no momento, justamente no dia de Natal, a tragédia. Porque foi só esse o comentário no dia de Natal. Graça preferiu não celebrar a noite. As lembranças e os detalhes da tragédia ainda estão bem recentes. O pensamento era só na casa da gente. As meninas fizeram uma ceia aí, teve algumas doações. Elas fizeram aí fora. Só que eu fui me deitei cedo. Não tenho nada pra comemorar. Ela ainda conta que o pequeno Antônio, de 4 anos, se perdeu durante o incêndio e só foi encontrado horas depois. No abrigo pertencente a uma ONG, estão alojadas 10 famílias. E através das doações que todos os bairros de Manaus estão trazendo, nós estamos suprindo essas famílias com roupa, com sapatos, com alimentos, com fraldas, com remédio. Fora o afeto e o carinho que as pessoas que estão doando esses materiais também estão trazendo. O cenário onde ocorreu o incêndio ainda é devastador. Muitas famílias precisam de ajuda. Algumas famílias viviam aqui há mais de 40 anos. A grande preocupação delas agora é onde irão morar. O pescador Darlan Ferreira perdeu a casa em que morava com a mãe. Neste Natal, ele veio ao local e contou que o imóvel foi construído por ele. Televisão, outras coisas, geladeira. Não estava nova não, eu tinha um ano, mas era meu. Queimou também? Queimou também. Não deu para tirar nada não, porque era em cima, embaixo da casa, né? Em nota, a prefeitura informou que terminou o processo de cadastro das famílias desabrigadas lá no Educandos e agora organiza e também distribui os alimentos, as roupas e os calçados que foram doados pela população. O próximo passo no atendimento às vítimas depende do aporte financeiro prometido pelo governo federal. Com esse dinheiro, a prefeitura diz que será possível pagar o auxílio aluguel a essas famílias por até seis meses. O valor mensal será de 300 reais por família. No total, serão gastos com esse benefício mais de um milhão de reais. E muitos refugiados que vieram a Manaus fugindo de catástrofes em seus países de origem também tiveram um Natal diferente. Esse ano, longe dos parentes, aqui eles acabaram formando novas famílias com amigos que vivem a mesma realidade. Quando pensamos no Natal, lembramos de luzes, árvores e decorações que encantam os olhos. Mas é só dar um passeio pela cidade para ver que para algumas pessoas o Natal vem cheio de saudades e desafios. Como para essas famílias de refugiados que vieram até a capital do Amazonas em busca de uma vida diferente. Aqui, apesar de todas as dificuldades, eles encontraram solidariedade. Na rodoviária de Manaus, as crianças se divertem com brinquedos que foram doados e teve até pizza. A ceia foi assim, em tendas improvisadas. O Adriano, que vive aqui com a mulher e os seis filhos, conta que todos os alimentos recebidos são divididos entre as famílias e um espírito solidário. Adriano disse que a vida na Venezuela está muito difícil e mesmo estando morando desse jeito, ainda é melhor que no país dele. Viver longe das tradições do país de origem não é fácil. Ainda assim, todos eles comemoram o nascimento de Jesus. O Natal é uma data que se celebra praticamente no mundo todo, principalmente no mundo cristão. E tantos venezuelanos trazem consigo uma fé muito grande, assim como os próprios haitianos, muitos católicos ou evangélicos, mas que vivem a alegria da fé. Ontem e hoje foram dias de ganhar presente. Nos próximos dias vai começar a temporada de trocas desses presentes no comércio de Manaus. E olha, o Procon alerta que trocas por questões de tamanho ou gosto do presenteado é uma opção do comerciante fazê-la. Agora, se a questão for defeito ou mau acabamento no produto, a troca é obrigatória. Algumas redes varejistas, inclusive, oferecem a opção de trocar o presente por vale-compras. A seguir, a tradicional missa de Natal que reuniu muitos fiéis na Catedral Metropolitana de Manaus. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri